Estou ouvindo? Sim. O microfone dele, ele parou o microfone dele. Eu acho que o seu microfone está no mute. Fala para ele que tem mais de 6 mil pessoas ao vivo aqui ouvindo ele quando você for fazer um teste aqui. Vamos ver se vai sair um som para nós. A gente testou até agora e estava indo. Está faltando o like aí, acho que a galera ficou zoando. Ele vai sair, acho que vai entrar de novo. Não está funcionando ainda? Ainda não. Não está no mudo não. Não está no mudo não. Não está no mudo não. Dê apenas um minuto, coach. Eu acho que o seu microfone não está funcionando aqui. Vamos ver. Estamos trabalhando nela. Ainda não joguei na tela. Agora a imagem dele não está funcionando também. É, ele que está mexendo lá. Quem sabe faz ao vivo e rápido também. Já era para a gente escutando ele aí. Está vendo os estaladinhos do microfone dele? Quer ver, Rafa? Entra no seu link aí, nesse link que eu te mandei. Para você ver que na hora que abrir vai dar para te ouvir aqui pelo fone. Calma aí, galera. Calma aí que... Não está não, Morsion. Ele não está ao vivo. Está não, Morsion. Ah, espera aí. Espera aí que você não entrou ainda. Som. Está vendo? É. Ei, coach. Você pode tentar sair e clicar no link de novo? Por favor. Desculpa, irmão. A gente acabou de fazer... Só para avisar para a galera. A gente fez o teste antes com ele, antes de iniciar e funcionou normal. Provavelmente, como bom treinador, ele deve ser sistemático. O Rafa está começando bem, Rafa. Eu estou pensando que amanhã meu carbo vai baixar já. Para você deixar de ser ligado. Bora aí, seu filho da puta. Não foi eu, mano. Você fez. A gente fez todo o teste, cara. Todo bom treinador, entendeu? Sistemático. Deve ter ficado bem feliz de ter que desligar e ligar de novo. Ok. Não, cara. O áudio dele não vem direito nenhum. Não vem? Não, cara. Não, cara. Mas ele está no celular ou no computador, amor? No celular. Ué, que estranho. Eu tinha testado antes, né? É para dar suspense. 7 mil pessoas ao vivo. 7 mil pessoas aqui, ó. Desesperadas pelo áudio. 2ico deIA. 2ico. 2ico de spreads. 3ico de volta. 2ico de jeżeli、 squadra, 3ico dePMina, tem 0, 3ico da Terra. Aqui no avião. Tchau 8ico de agora! 3ico de transcrição 125% do mundo! L civico da Terra quando 2ico de gente é hallou.. Pai volver tremendo.. Tchau 9ico de distância! Tchau, v Você vê nawasser que eu 내 uma situation. Tchau? Em e territorial 1ico de mil pessoas atrás 같adas pelo âmbit Tack faz. a Karen falou que vai ter que anunciar outro coach, você já desistiu então, tá mostrando pra ele lá Maurício, que tá funcionando que louco, cara Maurício também faz esses cursos online de gravação fica difícil, entendeu? o próximo ele faz presencial, Maurício vai dar uns estalinhos de vez em quando agora você apagou tudo, Maurício? já cria aí já então, Maurício senão vou chamar ele aqui no WhatsApp mesmo já vou mostrar aqui pra câmera tá na imagem de quem, Maurício? tá na Rafa e aí? vocês tão vendo essa coisa bonita aqui na tela de vocês agora? conta uma piada pra gente aí já contei a minha, agora é a sua, vai tá uma piada? puta cara, as piadas que eu sei é só tudo suja não dá vou tomar ban do do YouTube vou abrir um novo link vou abrir um novo link, Maurício Ney vai ficar muito feliz o seguinte a professores a professores Obrigado. Ah, mano, acho que eu não vou mais revelar, não. Deixa quieto isso aí. Imagina. Deixa pra curiosar a galera. Já era, me mata aqui na rua ali. Os caras batem em você na rua, irmão. Galera, juramos que isso não estava na programação. Não estava. Maurício trolando nós. 7.100 pessoas ao vivo. O chat deve estar elogiando toda a família do Mauricião. Maurício, gente boa. Cara bom pra caralho. Bonzinho. Gente fina, adoro o Maurício. Densa num cara legal. Sempre sonhei em ficar esperando tanto tempo assim. Estamos só assim no chat. Legal. Mauricião? Ah? Estou tentando. Como é que aconteceu, senhor? Não tenho noção. Não está vindo ódio. Ele estava vindo no começo. Ô Maurício, tenta o Skype. Eu vou... Ele falou que parece que o Skype dele vai funcionar. Vai funcionar? Tá. Eu vou... A gente só vai ficar mudo uns 3 segundos, uns 5 segundinhos. E aí, bota. Obrigado. E aí, bota. E aí, tchau. Tá ligando no... Tá mudo? A gente tá no mudo, Maurício? Não, a gente tá ouvindo. Tá, tudo funcionando aqui, ó. Ele entrou? Vai entrar agora. Ele entrando. É agora, hein? Galera, se não funcionar agora, eu vou passar o endereço do Maurício. Pode ir lá. Foi um puta drama bom, velho. 7.200 pessoas ao vivo. Vamos fazer mais, Senato. Quase 4.000 likes. Só não faz com os coachs novos, por favor. Vamos iniciar um relacionamento saudável. Agora, assim... Ah, eu vou... Peraí, vou te mandar o link aqui pra você mandar um link novo pra ele. Ô, filha da mãe. Puta que... Eu falei... Não, ele tá tentando... Ele no mesmo... Ô, Maurício, você vai fazer eu perder o coach, pô. Vai nada, pô. Não, ele tá fazendo... Ele tá tentando. É um complô. Eu acho que o Cris Aceto mandou um WhatsApp pra ele. A Karen falou. O Cris colocou um vírus no seu celular. Ó, manda esse link pra ele. Eu atualizei o link aqui. Manda esse link pra ele. Agora vai. Agora vai. A galera... Ô, Renato, fala pra galera que eu não tô demitido aqui. Tá todo mundo achando que eu vou ser demitido, Renato. Olha, demitido eu não digo. Mas, mas... Renato, Renato, Renato. Mas que você vai arrumar um problema sério pra cabeça do Rafa, vai. Ah, tá. Boa, Maurício. Todo início de alguma coisa com o Maurício é sempre... Maurício, manda de novo o link pro Pinduca. Puta, Riveletria. Puta, que pariu.